Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Pintor FIV PRLB Nasceu no dia 15 de novembro de 2019. Registro PRLB 1827. Pai Neymar FIV de Brasília. Registro RRP 7660. Mãe, Jalapina FIV PRLB. Registro PRLB 1056. Pintor é de criação e propriedade do Paulo César Barreira, da Fazenda Vista Alegre, de Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais, Brasil. Jovem raçador que tem sêmen coletado no CRV Lagoa. Muito bem estruturado, bons aprumos, excelente abertura entre peito, com barbela solta, enrugada e flexível, ótima capacidade digestória e respiratória, boca larga e narinas dilatadas, chanfro curto, ótima caracterização racial, perfil de crânio ultra-convexo, com fronte larga e proeminente, pescoço forte e de bons ligamentos, cupim em desenvolvimento, linha de dorso lombo bem equilibrada, com garupa quase nivelada ao dorso, de ângulo levemente inclinada, ótimo perímetro torácico, com costelas bem arqueadas, separadas e longas, aparelho reprodutivo, um pouco pesado. Pedigree muito consistente e moderno, composto pelos melhores animais das fazendas, Brasília, Campo Alegre, Derrubada, Calciolândia, Silvânia e Vista Alegre, ótima opção para a produção de girolando rússico, bem pigmentado e leiteiro, em raça pura pode ser acasalado em linhagens Meteoro, Jogralva, Idoso, Radar, Supra Sumo, Maravilha, Azeurutu, entre outros. Seu pai, Neymar Fiv de Brasília, está com um PT a leite de 840 kg, e 43,50% de confiabilidade, de acordo com o PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, e ótima avaliação para corte, com o índice ABCZ de 18,08%, sendo o DECA 1, o que indica está entre os 10% melhores avaliados da raça giro. Sua mãe, Jalapina Fiv, PRLB, era uma excelente doadora de embriões da fazenda Vista Alegre, que morreu recentemente, possui uma lactação máxima de 9.070 kg de leite, em 365 dias, filho de jaguar, na cantiga. Pintor Fiv e PRLB, segue em teste de progênia, pela Embrapa e ABCGIL, com previsão de resultado para 2029, destaque para precocidade, tipo funcional e fertilidade, é genotipado a 2A2 para beta caseína, código da proteína do leite, que indica redução a alergias, e uma melhor digestão no organismo, características importantes, que podem ser transmitidas, às suas filhas. Um forte abraço a todos os inscritos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.